Devocional 12 de Abril O poder de um toque Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Marcos capítulo 5 do verso 27 ao 29 Esta é a história da mulher hemorrágica, que sofria há 12 anos com uma hemorragia, perdendo sangue continuamente. A Bíblia relata que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos sem obter resultado algum. Qual era o seu problema? A mulher estava em Israel e ouviu falar de Jesus. No entanto, a lei considerava essa mulher impura devido ao seu sangramento, e ela não podia se misturar com as pessoas sob pena de morte. Mesmo assim, movida pela fé, ela decidiu buscar Jesus. Durante 12 longos anos, ela enfrentou o impotente e sua situação piorar, tentando de tudo sem sucesso. A maioria de nós teria desistido, mas ela encontrou esperança no meio de sua desesperança. O segredo da fé dela pode ser resumido em seis palavras. Ela tinha ouvido falar de Jesus. O que ela ouviu produziu fé, confiança e esperança. O conteúdo do que ela ouviu sobre Jesus a impulsionou a arriscar tudo, a enfrentar a multidão apenas para tocar nas vestes de Jesus. Assim como aquela mulher, ouça sobre a bondade e a graça de Jesus. Creia na sua bondade, no seu perdão e no seu amor. Esta é a chave para receber o milagre que você precisa. E você sabe o que ele está falando para você hoje? Ele está falando que pelo seu sangue você está perdoada, que não há mais nenhuma condenação ou acusação sobre a sua vida, que toda a dívida diante dele está paga, e porque você creu e se tornou filho, ele está feliz com você, apesar dos seus erros, pois ele te vê em Cristo. Hoje você deve ouvir as palavras de vida e amor que ele tem para você, e então, pela fé, receber o seu milagre. Declare hoje. Eu decido ouvir o que Jesus está falando, e ouvir sobre Jesus, que é gracioso, amoroso e perdoador. Como aquela mulher cheia de fé e esperança recebeu seu milagre, eu ouço as palavras de vida, de amor e de graça sobre Jesus. Também creio que já recebi o meu milagre da parte de Deus, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti